Itapipoca Não queremos te preparar A banca da futebol que é branca Para o futuro terra adorada Esse mundo que o fruto é grita Construaremos a tua história A banca da futebol que é branca A banca da futebol que é branca A banca da futebol que é branca Não queremos te preparar A banca da futebol que é branca Para o futuro terra adorada Todos os ritos certos da vitória Caminharemos sem evitar E esse Deus diante da história De um grande sangue de exaltar A banca da futebol que é branca Não queremos te preparar Não queremos te preparar A banca da futebol que é branca Para o futuro terra adorada Caminha firme, luta perene E então os nossos ancestrais Que Deus teriam para o futuro De um grande sangue de imediat A banca da futebol que é branca E eles nos lembram De um grande sangue de exaltar A banca da futebol que é branca A banca da futebol que é branca Para o futuro terra adorada Se inscreva no canal